Coloca minha suíza no portão Aqui a pouco vou buscar E que não demorou um pouco tempo Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo Da mulher começa a soltar um veneno Isso me irrita, isso me irrita Passou na ganda e estou de olho na pista Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo Da mulher começa a soltar um veneno Isso me irrita, isso me irrita Passou na ganda e estou de olho na pista Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O esquito foi mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Um lado, um lado, um lado, um lado, um lado Por cima, na casa das primas Se casa não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Coloca minha suíza no portão Daqui a pouco vou buscar E que não demorou um pouco tempo Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo Da mulher começa a soltar um veneno Isso me irrita, isso me irrita Passou na ganda e estou de olho na pista Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo Da mulher começa a soltar um veneno Isso me irrita, isso me irrita Passou na ganda e estou de olho na pista Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O esquito foi mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Um lado, um lado, um lado, um lado Coloca minha suíza no portão Daqui a pouco vou buscar E que não demorou um pouco tempo Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo Da mulher começa a soltar um veneno Isso me irrita, isso me irrita Passou na ganda e estou de olho na pista Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo Da mulher começa a soltar um veneno Isso me irrita, isso me irrita Passou na ganda e estou de olho na pista Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O esquito foi mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado, um lado, um lado, um lado Uma por cima Na casa das primas, na casa das primas Se casar na minha cima Eu vou morar na casa das primas E aí E aí E aí E aí Toda noite sai com os amigos Eu vou pra balada só pra veritar Pensamento viaja longe No segundo copo começa a lembrar Coração, acelera Quando eu lembro de você Toda noite eu bebo todas Não consigo te esquecer A carna meia paga o coração É vagabundo assim Ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carna meia paga o coração É vagabundo assim Ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Tudo Tudo no céu Eu vou pros amigos Vou pra balada só pra veritar Pensamento viaja longe No segundo copo começa a lembrar Coração, acelera Coração, acelera Quando eu lembro de você Toda noite eu bebo todas Não consigo te esquecer A carna meia paga o coração É vagabundo assim Ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carna meia paga o coração É vagabundo assim Ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carna meia paga o coração É vagabundo assim Ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço O aviãozinho danado pra balançar Simbora galera O aviãozinho danado pra balançar Balança mas não vai E não pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança mas não vai E não pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança mas não vai E não pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balança mas não vai E não pode parar O aviãozinho, ziu, ziu, ziu O aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, se não pode parar O aviãozinho, ziu, ziu, ziu O aviãozinho, ziu, 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 ziu O aviãozinho, ziu, ziu, ziu O aviãozinho, ziu, 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 ziu O aviãozinho, ziu, 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 ziu O aviãozinho, ziu, ziu, ziu Agora onde é essa? Émeralda e seu teclado Ao vivo Laltinho Pernambu Simbora! Eu fui lá de na boate E aprendi a nova dança Que vai mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sexual Que que rebola as gatinhas Que faz o homem ficar doido Quando ela faz a tarrachinha Eu fui lá de na boate E aprendi a nova dança Que vai mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sexual E que rebola as gatinhas Que faz o homem ficar doido Quando ela faz a tarrachinha Quero dama que balança Quero dama que balança Quero dama Quando ela faz a tarrachinha Quero dama que balança, quero dama que balança, quero dama Quando ela faz a tarra cheia Quero dama que balança, quero dama que balança, quero dama Quando ela faz a tarra cheia São damas tão bonitas, são damas maravilhosas Que faz o homem ficar doido, que fica todas amorosas Que corresponde um bonde da pesadas Fica em revagos, que faz o homem ficar doido Quando ela faz a tarra cheia Quero dama que balança, quero dama que balança, quero dama Quando ela faz a tarra cheia Quero dama que balança, quero dama Quando ela faz a tarra cheia Vamos embora meu patrão Essa é a pegada segura do meu pernambu É verão de seus teclados Simba! Se liga e meia noite vai rolar Não desliga o celular E eu vou te ligar Se liga, hoje é a parra das amigas Vou me trazer a bebida pra tua casa Se liga e meia noite vai rolar Não desliga o celular E eu vou te ligar Se liga, hoje é a parra das amigas Vou me trazer a bebida pra tua casa Ana, me ligou De que vai rolar Uma parra da pesada De que meia noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada, Ana me ligou, diz que vai rolar Uma parrada pesada, diz que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar Agora são 10 e 15, olha quem já chegou, a Tatiana Juliana Chegou a Kelly, também chegou Isabela e também chegou Danava Se liga e meia-noite vai rolar, não desliga o celular e eu vou te ligar Se liga, hoje é a parrada, amiga, usou, me traz a bebida pra tua casa Se liga e meia-noite vai rolar, não desliga o celular e eu vou te ligar Se liga, hoje é a parrada, amiga, usou, me traz a bebida pra tua casa Se liga e meia-noite vai rolar, não desliga o celular e eu vou te ligar Se liga, hoje é a parrada, amiga, usou, me traz a bebida pra tua casa Se liga e meia-noite vai rolar, não desliga o celular e eu vou te ligar Se liga, hoje é a parrada, amiga, usou, me traz a bebida pra tua casa Ana me ligou, diz que vai rolar Uma parrada pesada, diz que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camarada, não me ligo, diz que vai rolar Uma parrada pesa, diz que meia noite ela vai me ligar Vou convidar meus camarada, agora dez e quinze, olha quem já chegou A Tatiana, a Juliana, chegou a Kelly e também chegou a Isabela e também chegou a Tatiana Se liga em meia noite vai rolar, não desliga o celular e eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, ou me traz a bebida pra tua casa Se liga em meia noite vai rolar, não desliga o celular e eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, ou me traz a bebida pra tua casa Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez, pipi, pirou de vez Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, vi o tamanho da etiqueta, da calcinha da menina De tanto olhar Eita, eu vi o babado, quase me acabo De tanto olhar Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Quando é teu gingado, mulher brasileira Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez, pipi, pirou de vez Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, e o tamanho da etiqueta, da calcinha da menina Eita, vi tanto olhar Eita, eu vi o babado, quase me acabo Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Costa teu gingado, mulher brasileira Bora, simbora galera Vai, arrocha a mamãe É verão dos seus regrados Alguém, irmão Música E abre o som no porta-malas e põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Mas sai da frente, rapaz Na frente, rapaz, com Everaldo Com os teclados e a galera vai atrás Mas sai da frente, rapaz Na frente, rapaz, com Everaldo Com os teclados e a galera vai atrás Fiquei sabendo que a galera ainda ouviu Quando a guitarra chora, todo mundo grita Oh, 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 oh Vai pegar, abre o som no porta-malo e põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Mas sai da frente, rapaz, da frente, rapaz Com o Everaldo, com os teclados, a galera vai atrás Mas sai da frente, rapaz, da frente, rapaz Com o Everaldo, com os teclados, a galera vai atrás Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera engordou O baguita, a chora, todo mundo grita Eita, pisadinha mortosa, dá-na É dois pra lá de pregados, embora Agradecer a ti, meu amigo Júnior, se te dê aquele abraço Abra a porteira, patrão É ver o seu teclado, tá chegando ao vivo Alô, meu amigo Pantera CBS, vai pra você, meu brother Solta o poncadão, se bora Ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada não E aí, tu quer fumar? Quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tu meu carrão? Vamos sair Vai ser o chão do Everaldo, todo mundo vai curtir E aí, daí Marli, tem cabeça de galo, né? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tem duas negas? Vamos arrastar Chegando lá, chegando lá Chegando lá, vai bota o bicho lá Quem é tu? É boialão? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, vou não, vou não Ei, tu quer beber? Tu quero não Não quer por quê? Por nada não E aí, tu quer fumar? Vou não, simbola! Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Eu esse ano eu vou embora pro sertão Barreia pelo São João, pra brincar com mais de mil É o melhor pra tirar de canadeira Moçada no terreiro, tira por ser fuzil Eu esse ano eu vou embora pro sertão Barreia pelo São João, pra brincar com mais de mil É o melhor pra tirar de canadeira Moçada no terreiro, tira por ser fuzil A menina dá pra brincar de ané Comor em café, sempre na mesa A moreninha com prazer, com alegria Quando for no outro dia, tem mochada com certeza Esse é o melhor rastafé do Brasil! Eu esse ano eu vou embora pro sertão Barreia pelo São João, pra brincar com mais de mil É o melhor pra tirar de canadeira Moçada no terreiro, tira por ser fuzil Eu esse ano eu vou embora pro sertão Barreia pelo São João, pra brincar com mais de mil É o melhor pra tirar de canadeira Moçada no terreiro, tira por ser fuzil A menina dá pra brincar de ané Comor em café, sempre na mesa As moreninha com prazer, com alegria Quando for no outro dia, tem mochada com certeza Home forró, a rocha É verá o do seu teclado ao vivo Oh, esquenta moreninha, esquenta moreninha Faz uma fogueirinha no meu coração Oh, esquenta moreninha, esquenta moreninha Faz uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique, que ali fica melhor Uma lance e outra, que aí tem tudo porró Uma lance e outra, que aí tem tudo porró Uma lance e saca no seu colo, está seguro Quando for no beijinho, onde for atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chuva, canivete, o seu teu meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chuva, canivete, o seu teu meu bem Oh, esquenta moreninha, esquenta moreninha Faz uma fogueirinha no meu coração Oh, esquenta moreninha, esquenta moreninha Faz uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique, que ali fica melhor Uma lance e outra, que aí tem tudo porró Por uma ressaca no seu colo, está seguro Quando for no cantinho, o doa atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chuva, canivete, o seu teu meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chuva, canivete, o seu teu meu bem Tchau, tchau, tchau Não me deixe Eu topo tudo o que me é Me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar tanto desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas não consigo dominar esse meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Não me deixe Eu topo tudo o que me é Me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar tanto desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas não consigo dominar esse meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Telefone do sucesso é 9759-4720 Agrestina, Pernambuco, Brasil Simbora! Reveral do seu checlado Ao vivo! Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor Você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei? Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga Deus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Agora quer se separar Agora quer se separar Agora quer se separar Agora quer se separar O que aconteceu? Perdendo? Perdoa se com saudade Pro brigar Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Coração tá com saudade Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te falei, meu bem, eu te falei Você sabia que eu era assim Paixão da noite, logo que não tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não fazia não faça sim Você me tem nas mãos Como você acostumada a brincar com outro coração Não ia me perguntar qual a melhor saída Tá dobre muito, por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e clora, meu beijo de novo Me pede socorro Que sabe vou me salvar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pele, por favor, quem sabe um dia eu possa te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te falei, meu bem, eu te falei Você sabia que eu era assim Você sabia que eu era assim Paixão da noite, logo que não tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não fazia não faça sim Você me tem nas mãos Logo você acostumada a brincar com outro coração Não vem a me perguntar qual a melhor saída Já sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e clora, meu beijo de novo Me pede socorro Que sabe vou me salvar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu possa te procurar Eu te falei, meu bem, eu te falei Eu te falei, meu bem, eu te falei, meu bem, eu te falei Eu te falei, meu bem, eu te falei Eu te falei, meu bem, eu te falei, meu bem, eu te falei O Everaldo já chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, Geralt tá preparado A mulherada beba dançou o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Eita, eita, mulherada beba Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça O Everaldo já chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, Geralt tá preparado A mulherada beba rodando o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça É o Everaldo constecado ao vivo Bota a trajeira Quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar barato Quero vencer e aprender, de novo swingado Quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar barato Quero vencer e aprender, de novo swingado É na batida do fantasma, no samba do vaneirão Aqui com o Everaldo que balança a multidão É na batida do fantasma, no samba do vaneirão Aqui com o Everaldo que balança a multidão Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer não tem hora Mas quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar barato Quero vencer e aprender, de novo swingado Quero vencer e aprender, de novo swingado É na batida do fantasma, no samba do vaneirão Aqui com o Everaldo que balança a multidão É na batida do fantasma, no samba do vaneirão Aqui com o Everaldo que balança a multidão Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer não tem hora Vamos arrastar a pedra galera Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora